Fala galera, esse é o canal Kavaknando Bom galera, meu nome é Douglas Luiz E a minha intenção com esse canal é fazer algumas menções Algumas interpretações de músicas A qual eu sentia muita falta de tê-las na composição do Kavak Eu sou cristão, sou convertido há 5 anos E na minha conversão eu tive muita dificuldade para poder me adaptar Porque eu vinha do mundo ao qual eu tocava instrumento Já tenho realização com ele há mais de 16 anos E é onde eu sentia falta de ter algo voltado para esse instrumento É claro que tem algumas bandas que fazem boas execuções Mas enfim, ainda não é algo que possa contemplar essa menção que nós temos aí De louvores novos, atuais, de adoração E que possam trazer aí um outro cenário, uma outra visão Então o objetivo desse canal, do nosso primeiro vídeo também É divulgar como é que vai ser realizado esse canal De quinzenalmente nós postarmos alguns vídeos Com execuções de louvores Com aplicação, meio de notas, enfim Para que tanto na parte audível você possa ter aí uma visão diferente E quanto na parte mesmo de aplicação para quem executa, para quem toca Poder também desempenhar alguns louvores Claro que hoje temos vários meios para poder executar Para poder aplicar, para poder até entender esses louvores Mas é mesmo na parte mesmo executória Tem alguns louvores que ele vem de uma estrutura como rock Vem de uma estrutura, às vezes MPB As estruturas pop E às vezes, ou audivelmente Para você transpor esse louvor Dá a impressão que não cabe no instrumento E nós entendemos que tudo é possível Então, o objetivo do canal é esse É trazer essas releituras aí Através desse instrumento aqui, o cavaquinho A qual nos traz aí uma Traz aí uma Traz aí uma Essa oportunidade Então, espero que você possa estar acompanhando a gente aí Se inscreve no canal Curte, compartilha E até a próxima, queridos Fica com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto